Fala, rapaziada! Eu decidi trolar minha avó. Ela tava dormindo perto do horário de acordar. Eu peguei a dentadura dela, que ela deixa no banheiro, e vou colocar essa dentadura de monstro. Aí, eu encaixei a dentadura de monstro na dentadura dela e coloquei no lugar que tava. Agora ela vai entrar no banheiro e vai colocar a dentadura. Então eu vou colocar a dentadura dela. Tchau, tchau.